Sou Luís Manuel Martins, diretor do novo jornal do Matosimense, que é um jornal quincenário, generalista, que pretende abarcar todas as realidades do Conselho de Matosinhos, seja no domínio económico, social, político, cultural e ambiental, de forma a transmitir-nos de uma forma honesta e rigorosa todas as informações do que de relevante se passa no Conselho, quer aos matosinhenses que cá vivem, quer aos matosinhenses que se encontram na diáspora, por exemplo, espalhados pelo mundo, e queremos, acima de tudo, pautar a nossa atividade por uma informação isenta, independente e que vá ao encontro dos anseios. Estou, João Luís de Sousa, diretora do Junto do Jornal de Vida Económica. Estive aqui hoje a participar na ação de lançamento deste novo momento de comunicação, que considero um ótimo projeto, porque se trata de um Conselho com bastante massa crítica, com bastante dinamismo a nível cultural, econômico, social, por isso julgo que estão reunidas, e têm uma boa equipa, com bastantes promotores, representantes de vários quadrantes da sociedade do Conselho, por isso acho que reúne todas as condições para ser um projeto de sucesso. dos matosinhenses, quer seja, sob a forma de leitores, assinantes e também anunciantes, é dessa forma que queremos crescer, de forma sustentada, na perspectiva de podermos vir aumentar a periodicidade de quinzenal para, eventualmente, um jornal semanário ou noutros moldes. Sou-me José António Barbosa, sou matosinhense, filho, neto e bisneto de gente ligada à nossa terra, tenho a minha como atividade principal arquitetura e tenho, acima de tudo, uma vontade de ajudar aqui a nossa terra de matosinhos a ser um local onde se vive melhor, onde temos maior qualidade de vida. Nesse âmbito e nesse pensamento que faço muitas vezes com diversos amigos, um dia surgiu a ideia de lançar um novo jornal. Reunimos-nos, começamos a pensar quem é que poderia fazer a tarefa A, B e C, nenhum ligado à área jornalística, a cada um na sua atividade e depois de refletir durante algum tempo, depois de algumas reuniões, resolvemos avançar. Convidamos um jornalista, que é o nosso diretor de jornal, o Luís Martins, procuramos um espaço e decidimos avançar. Hoje estamos aqui no lançamento do número zero, é um jornal que terá uma periodicidade quinzenal. O nosso objetivo é que em breve passe a semanal. Procuramos que seja um jornal que possa dar voz a todos os matosinhenses, procuramos um jornal isento, um jornal rigoroso e um jornal que seja uma referência para todos os matosinhenses. É um projeto de A, de B ou de C. Gostaríamos também de dar uma especial atenção a todas as freguesias do concelho, porque sabemos que é uma tendência natural em que se concentre aqui na freguesia de Matozinhos, grande parte da atividade e das notícias que são publicadas. Nós vamos ter, ou vamos fazer um esforço redobrado para dar voz a todas as freguesias, independentemente de se localizarem à beira-mar, de estarem mais interior. Temos esse objetivo. Gostaríamos também de ter uma área de opinião relativa à memória de Matozinhos. Gostaríamos, por isso, que todos aqueles que têm histórias para contar, que têm antigas fotografias, possam entrar em contato connosco e possam de alguma forma enriquecer e valorizar a memória de Matozinhos. Muito obrigado por esta oportunidade que nos deram em estar em contato com a TV Senhora da hora, que esperamos também poder contar e colaborar no futuro. Muito obrigado. Temos ambição, temos vontade de vencer e esperamos colaborar com todos para conseguirmos cumprir esses objetivos. porventura, haverá um momento em que temos que decidir se o jornal convencional passará a ter uma proibicidade maior e também é primordial também contarmos com a colaboração e com o entusiasmo de todas as pessoas que, em primeiro lugar, têm colaborar e também das pessoas e das entidades, das demais entidades que podemos nos quiserem colaborar no futuro, a vários níveis, como material, necessitário e como assistentes. É dessa forma que queremos crescer, de forma sustentada e realista. Eu também gostaria de agradecer, porventura, cheia e importante esta introdução, a todas as entidades e funcionalidades presentes, nomeadamente nós estávamos a aguardar e fazemos aqui um pequeno compasso de espera para abordar para o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Recinto, do Guilherme Pinto, que para além de nos ter confirmado a honra da sua presença, também teve uma entrevista alegada nesta primeira edição, como disse de outra forma, tem um tempo desse institucional, de queremos nos contactar com quem está a reino dos destinos do nosso Conselho e depois também agradecer, estou aqui a ver, nomeadamente na primeira fila, o Dr. Pedro Sousa, a representante da Junta da Neume das Péxias e da Administração da Palmeira, o Sr. Vereador da Cultura, o Dr. Fernando Rocha, o Sr. Deputado Municipal, o João Adelino, o Sr. Presidente da Associação Empresarial do Sr. Deputado Municipal do Cozinho, do Sr. Fernando Sá Pereira, também a douta Paula Machado, que me sombrou com presença como colorista nesta nossa primeira edição, também vou socorrer-me aqui das folhas para não me esquecer de ninguém, também o Sr. Colgado Regional ou o Instituto de Empresarial de São Profissional, o Sr. Dr. Sérgio Ferreira, o Sr. Dr. Carlos Paulo Barros, que é a nova Diretora do Sr. Deputado de Empresarial de Lucinhos, também ele nos ouve a sua presença. Distinto jornalista da nossa cidade, o Sr. Joaquim Queiroz, mas estou a ver alguns jornalistas, uns camaradas de profissão, também na sala, e assim mereço o meu agradecimento. E a todo o público presente quero agradecer também uma palavra ao Dr. João Luís de Sousa, que é a Diretora do Junto da Semana Único Económica, que vai ser o meu agradecimento. E a todo o público, volto a dizer que é uma enorme satisfação ter a casa cheia e partilharem connos este momento tão especial. Agradeço ao Dr. João Luís de Sousa, a Diretora do Junto da Semana Único Económica, que vai ser o orador principal do nosso evento. Agradeço ao Dr. João Luís de Sousa, a Diretora do Junto da Semana Único Económica e a Diretora do Junto da Semana Único Económica e a Diretora do Junto da Semana Único Económica. Agradeço ao Dr. João Luís de Sousa e a Diretora do Junto da Semana Único Económica e a Diretora do Junto da Semana Único Económica e a Diretora do Junto da Semana Único Económica. Bem, a gente envolveu um total que acreditava, que estava a respeito a tomar até o seu espaço e a sua importância no futuro. E é bom, assustar o lançamento de um novo projeto. Tal como outra colega disse que é um enorme desafio, porque é sempre um grande desafio, mas aqui em particular como eu disse, não vemos muitos projetos e também não vemos poucas iniciativas da sociedade civil. Por isso, acho que é de louvar quando nós vemos uma sociedade civil envolvida e vemos aqui uma sala cheia de professores do Conselho a apoiar o projeto. Acho que isso é um sinal importante do futuro que nós achamos que irá ser o futuro. O que é importante de qualquer iniciativa é a diferença entre o pensar, o planear e o fazer. São duas dimensões diferentes e eu costumo dizer que quem não faz nada é sempre perfeito. Se a pessoa não faz nada, não pode ser criticado por validade daquilo que faz. Por isso, acho que o importante é fazer. É uma estratégia, nós queremos seguir a melhor estratégia para qualquer coisa. Nós temos toda a abertura para colaborar no que for possível, ou seja, para o apoio, tudo aquilo também nós tentamos apenas o que estamos fazendo e quero muito ouvir o apoio técnico, neste momento em que estejam a abordar, porque é um abraço a toda a disponibilidade. Muito boa tarde. Eu, em nome dos acionistas do jornal, queria agradecer a todos a vossa presença. Queria-vos dizer que temos a seguir no Portona e gostaria muito que todos levassem o nosso jornal para casa. Muito obrigado.